Este é o Conversas Cruzadas aqui na TVcom, pesquisa encomendada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Aponta que Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil e a gente está entendendo essa pesquisa. Vamos às perguntas. O André Campos, perguntas de opiniões, né? Se comparado com alguns estados da federação, com certeza Santa Catarina é um estado seguro. Só que tudo depende dos parâmetros de comparação. É o que nós estamos comentando aqui. A classe social que o sujeito vive. Por exemplo, o comerciante tem um índice de vitimização maior do que o da média. O sujeito que mora numa comunidade pobre também tem. Mulheres e adolescentes. Isso é uma média. Tem um perfil vitimário maior. Claro, vamos ver aqui o Gerson. Bom, boa aventura. Não acho Santa Catarina um estado muito violento se comparar com os outros. Mas que a grande Soranópolis precisa de mais policiamento, isso é fato. Mais policiamento e mais ação social também. Eu acho que uma questão da região metropolitana, que está bem em discussão agora, parece até que vai para a Assembleia amanhã, é muito importante nessas ações de prevenção, que vai juntar o município. Porque não adianta uma secretaria do município de São José ter um trabalho, por exemplo, com menores lá, e ele atravessa uma linha imaginária do município, que é o euzinho ali, e não tem esse mesmo trabalho. Nós temos dificuldade até de integração de próprios municípios para ações integradas. Temos uma polícia, diz aqui o Daniel Santos, boa, eficaz, que prende o criminoso, porém ele sempre responde em liberdade. O que é violência? Um tapa na cara ou um comerciante ser roubado três vezes pelo mesmo criminoso e não ficar preso? O que fazer com o criminoso profissional? Renato, eu aproveito que essa pesquisa também identificou que a Polícia Militar de Santa Catarina tem 77,6% de aprovação, o que me deixa muito orgulhoso. A polícia, o catarinense vê o policial militar como um amigo. Mas assim, como o Robert Pio já dizia em 1829, que é o considerado pai da polícia moderna, a polícia é o povo e o povo é a polícia. Desde 1829 ia dizer isso. E na verdade, a polícia só é boa porque a população é boa. A hora que a população for deteriorada, a polícia vai junto, fiquem certos. A polícia de Santa Catarina, falando pela nossa região, tem feito um trabalho incansável. Até diante das condições que tem, tem feito um trabalho heróico. Como presidente do Condes, a gente está articulando esse projeto da região metropolitana. Inclusive, amanhã nós estamos entregando a nossa participação, o texto nós sugerimos ainda em novembro, ele veio para debate, tivemos com o governador na semana passada. E o objetivo é exatamente esse, que essa região possa ser pensada em conjunto. Principalmente esses quatro municípios, Florianópolis, São José, Palhaço e Iguaçu, que você já não consegue mais enxergar essa fronteira. Então, segurança pública e outras questões, como saneamento, como transporte, precisa ser pensada em conjunto. Até na busca de recursos do governo federal, que são específicos para a região metropolitana, e quem sabe assim a gente possa incentivar itens diretos de segurança pública, como a construção de delegacias, de uma estrutura melhor para triagem, para presídio, enfim. A região metropolitana cresceu muito e a tendência dos próximos anos é continuar crescendo. Queira ou não, Santa Catarina e principalmente a região da Grande Florianópolis continuam como um atrativo muito grande para todo o país. Claro, claro. Não precisa pensar isso. Só para comentar também, concordo aqui com o colega, mas só para comentar de que esse problema de que as pessoas não ficam presas, etc. Isso tudo tem que se lembrar que nós vivemos num estado em que a lei é que determina quem fica preso e quem não fica preso. Ninguém se estranha muito quando um empresário que sonega ou um da classe média, etc., que comete crime, que também não fique preso. Então, há regras específicas. A regra na nossa Constituição é que você deve ser preso depois de ter sido condenado. Agora, o processo, claro, ele demora muito. Esse é um dos problemas. Agora, nós temos em Santa Catarina já um índice que nós consideramos até muito elevado de prisão preventiva. Praticamente metade de quem está preso aqui está preso sem ter sido julgado. Tudo provisório. Provisório. E essa não é a regra da Constituição. Então, embora... Mas por que permanecem presos? Permanecem presos justamente até para atender esse clamor social, porque demora muito os processos, né? E então, por uma série de coisas. Tem alguns requisitos que é colocado em lei, só que o que seria esperado, o que nós desejaríamos, eram processos mais rápidos para decidir se o sujeito é culpado ou não é culpado e aí se aplica a pena. Sim, sim. E não esse negócio, vamos mantê-lo preso enquanto a gente investiga para ver se de fato ele merece ser preso. Olha só. E ainda, só complementar o do Sandro, Renato, que essa questão que é aquela terceira luta prevenção, também não adianta nada prender e jogar dentro do sistema, que diga que Santa Catarina ainda está bem em relação ao Brasil também, mas jogar dentro do sistema que só vai piorar. Só vai fazer network com o banheiro. Exatamente. Aquele momento lá é o momento de, aí sim, resocializar, reeducar, criar novas oportunidades para devolver para a sociedade. Bom, o seguinte, o Uruguai, tá? Do presidente Mujica, que está fazendo o seguinte, o Uruguai, como falei há pouco, tem um histórico aí de ser um dos países mais seguros aí da América Latina, mas nos últimos 10 anos aí teve uma explosão aí de violência. E aí o que eles estão fazendo lá? O que o Mujica tá fazendo? Com a ajuda de universidades e centros de estudo, entre eles um do Brasil, que é o centro da Universidade Federal de Minas Gerais, os uruguaios têm combatido o crime com pulseiras eletrônicas para monitorar os agressores, policiamento comunitário, reestruturação da polícia, qualificação policial, além de tecnologia para identificar contraventores e mapear zonas de criminalidade. No campo das políticas públicas, prioriza-se ações para acompanhar e interferir na trajetória de jovens infratores com atividades educacionais, recreativas, esportivas, além de envolver as comunidades nas tomadas de decisão e recuperar áreas degradadas. Presença do Estado. É, presença do Estado forte. Agora, aqui no Brasil, falar em pulseira eletrônica é estigmatizar o preso. E tem um dado interessante também, porque um preso custa três vezes mais do que um aluno em ensino básico. Sim. Tá, mas aqui no Brasil, essa história aqui, por exemplo, pulseira eletrônica... É, já tentaram... É, mas aí aparece aí direitos humanos e diz... Mas não é uma questão de alternativa, porque, assim, então agora não é mais se precisa ficar preso. Não tem pulseira, então coloca a pulseira em todo mundo que vai fazer um outro controle. É que o nosso tipo de preso, essas pulseiras foram pensadas por um contexto, aquilo que o sujeito mora num bairro organizado, onde a polícia pode chegar lá. Aqui a polícia sabe onde é que está o sujeito foragido. Só que para a polícia ir lá buscar, a polícia precisa requisitar ajuda, a polícia civil precisa requisitar ajuda da polícia militar, tem que arrumar um contingente enorme, porque ele mora num bairro que não é uma casa, igual a gente vê lá o Assoate cercando. Tem que, às vezes, tomar toda uma comunidade para se chegar lá. Então você vai botar uma pulseira eletrônica num sujeito que vai ficar pitando, que ela está lá em cima da comunidade e tal, só que a polícia para chegar lá precisa de dez viaturas. Então nós ainda temos esse problema. Será que mesmo assim essa operação não é mais, menos onerosa do que manter o preso? Bom, não se consegue bloquear celular dentro dos presídios. Que dirá fazer funcionar coleira eletrônica. Mas o nosso perfil de sentença e de coisa, de condenação, como o Sandro até colocou antes, não é para aquele que evitar que fique preso. É qualquer um que poderia ficar solto, agora vai ficar com pulseira. Nós estamos trabalhando no viés daquele que não precisa. Funcionaria bem assim, Renato? Para aqueles lá, por exemplo, da Lei Maria da Penha, aquele que tem uma medida de afastamento. Tem outro perfil de preso. Isso. Para esse sujeito que ele está incomodando, mas ele ainda não é um caso perdido. Sim, sim. Não é para aquele sujeito que já enfrenta a câmera, sorrir para a câmera. Mas esses casos ali, Maria da Penha, são inúmeros também. São, são. E para isso funciona. Para isso funciona. É, mas a justiça... Não adianta colocar aquele criminoso esse que foi citado aqui, ele vai cortar e pendurar no gato e a polícia vai correr atrás do gato. O senhor sabe muito bem também que a justiça brasileira reluta em muito levar alguém para a prisão. Apesar de tudo isso, reluta. Tanto que nós temos aí vários exemplos de preso 20, 30 vezes pela polícia. Tem duas percepções. É. A polícia vê que tem muita gente solta. E quem trabalha na outra área, tem muita gente preso. Nós temos 500, muita gente preso. Tem câmara no tribunal que a gente chama de câmara de gás. Até que o professor Sandro botou esse dia no Facebook, gostei muito, que ele colocando da questão da engrenagem, né? Existe uma população e uma polícia que trabalha com a intolerância, né? Que a gente... Ou a tolerância zero. E existe um judiciário que trabalha com direito penal mínimo, né? Ou direito penal máximo na rua e direito penal mínimo no tribunal. Não, essa... Só que... Só que... Não é o nosso caso. Só que não é o nosso caso. Não, não. Na verdade... Não, não é chega mais isso. Na verdade, as nossas prisões estão superlotadas justamente para atender a demanda da polícia, que a polícia, claro, captura muito, mas daí se colocam as pessoas em condições subhumanas, dita pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de fiscalização da magistratura. A gente pela ONU também. Exato. E se espera que essas pessoas, quando saiam de lá, elas estejam comportadas. Não, não vai. Tanto é que nos últimos tempos, o nosso maior problema de segurança foram os presídios. Eu li um negócio que eu achei interessante, antes do intervalo, eu queria compartilhar isso com os senhores, que eu achei interessante, no Brasil existem duas penas, né? A pena que o preso recebe do magistrado, e a segunda pena é ele cumprir essa pena em condições degradantes. E isso não está na lei brasileira. Nós tivemos exemplos que a própria RBS noticiou de sarna nos presos, o dentista do preso é um alicate. Então, não chama dentista porque não vem. Dá alicate que o agente já tem no bolso ali, tira o dente que parou de doer. Ele não foi condenado para isso. Ninguém é condenado para isso. Como é que não sai um homem desse? Aí é difícil você pedir que um sujeito desse tenha respeito pelos outros quando sai. É claro, claro. Você imagina com esse calor de mais de 40 graus lá em São Pedro de Alcântara e no cubículo. Exato. No cubículo comportado. Porque só que tem um que recorre o calor, perdeu o ventilador. E é importante deixar claro que ninguém aqui, creio que é um consenso, defende que quem comete crimes tem que cumprir sua pena e que não tem que ter mão na cabeça. Claro que tem coisa. Agora, nós não podemos nos igualar os criminosos naquilo que a gente submete aos outros. Claro, claro. É nesse sentido. Tem que cumprir exatamente aquilo que lhe foi condenado. É exatamente aquilo que está na lei. Claro. Tanto é que, se nós pegarmos aí os melhores exemplos, aquelas penitenciárias que não têm condições degradantes, o índice de reincidência é menor. É menor. Bom, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta.